Senhor Presidente, senhores deputados, Senhor Presidente, eu venho falar aqui agora, hoje nessa tribuna, de um momento de muita alegria que nós tivemos esses dias agora, né? Que foi, através de uma emenda nossa, que foi autorizada pelo governador Flávio Gino, nós conseguimos adquirir cestas básicas para doação para as comunidades que estão passando por grandes dificuldades no Maranhão, né? Nós estamos entregando cestas lá no município também de Buriti Bravo, vamos entregar em Alcântara, Cedral, vamos entregar também aqui, começamos a entregar em São Luís, e fizemos a semana toda de entrega na cidade de Bacabal. Entregamos lá cerca de 2 mil cestas na cidade de Bacabal, em comunidades assim fundamentais como Presídio, Mangueira, Avenida Mearim, no povoado Catucá, no bairro Novo Bacabal, na Vila da Paz, que também é uma comunidade muito caliente na cidade, no Setúbal, no Parque Rui Barbosa também, que é uma outra comunidade também, na sede do município, também que tem as suas dificuldades. E o mais impressionante que nós sentimos nessas entregas, primeiro, a alegria da população, pelo nosso gesto, pelo nosso trabalho, mas também nos causa uma certa preocupação, é que esta pandemia, esse momento que nós passamos nessa nossa economia no país, nós sentimos exatamente que as dificuldades das pessoas estão muito grandes. A perda do emprego, que hoje é um dos maiores índices de desemprego no país todo, então nos municípios não se torna diferente. Hoje, a queda na renda das famílias, isso tem dificultado muito a vida das famílias também no nosso país, no Maranhão, e na cidade de Bacabal. E essa preocupação, claro que todos nós que fazemos política, conhecemos os municípios do Maranhão, temos noção exata de toda essa situação que tem acontecido em função dessa pandemia, e também em função dessa política no governo federal, essa política liberal, que sempre priorizou os grandes, o trabalhador, a população de baixa renda ficou esquecida. E eu quero aqui, inclusive, parabenizar o governo, o governador Flavio Dino, pelas políticas sociais que foram ampliadas, inclusive nesse momento de pandemia, nos auxílios emergenciais que foram criados, inclusive aprovados por nós aqui na Assembleia, que se tornam tão fundamentais hoje na vida dos trabalhadores. A questão da ampliação das refeições nos restaurantes populares, porque hoje, meus amigos, minhas amigas, a miséria, a pobreza está crescente, as dificuldades hoje das famílias, está uma situação jamais vista no nosso país. E eu, por mais a alegria que tinha, que tenho em fazer também a nossa parte como deputado, como representante da população, através dessas doações, também cria uma certa preocupação em função de toda essa situação que a nossa população tem sofrido. Eu, inclusive, eu quero também solicitar, fiz uma indicação para que o governo possa atender o município de Buritibravo também, o município de Alcântara, Cedral, e Bacabal, com o programa do governo Comida na Mesa, que também é a entrega e a doação de cestas básicas. Nós entregamos em Bacabal cerca de 2 mil cestas básicas, mas a gente sabe que a necessidade na cidade está muito grande. Por isso, nós também estamos sugerindo ao governador Flavio Dino, porque lá em Bacabal, nós temos o restaurante popular do município, não tem ainda o restaurante popular do estado. Inclusive, o governador anunciou que será no segundo semestre construído de Bacabal. Mas, enquanto esse restaurante popular do estado não é construído, que o governo também possa colocar Bacabal com esse programa, Comida na Mesa, de distribuição de cesta, para atender a população nossa. Porque é uma forma de nós minimizarmos a situação de sofrimento que a população tem passado. Como eu disse, o trabalhador perdeu seu emprego, o pai de família, a mãe de família perdeu seu emprego, perdeu as rendas familiares. E hoje, a grande dificuldade dos pais de família é colocar comida na mesa para os seus filhos, para os seus netos. E esses apoios sociais, eles são fundamentais na vida dessas pessoas. Por isso, eu quero também solicitar ao governador que possa fazer com esse programa Comida na Mesa, chegue também à cidade de Bacabal para atender a nossa população. Muito obrigado, seu presidente.